Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Nesse vídeo vou mostrar pra vocês como fazer um bolo de micro-ondas super delicioso, um bolo de caneca. Eu coloquei laranja, coloquei farinha de coco, um bolo sem grúten. Nossa, muito bom esse bolo. Eu vou ensinar pra vocês, vou passar o passo a passo, tá bom? E antes disso, peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhe com seus amigos e amigas. Vamos lá comigo então ver o passo a passo. Então pessoal, eu estou aqui com duas gemas, quer dizer dois ovos, aqui tem aveia, esses dois envelopinhos de açúcar fit e aqui tem a farinha de coco e o suco de laranja. Aí eu coloquei as duas colheres de aveia, já tinha colocado a farinha de coco, coloquei uma colher e meia mais ou menos de aveia. Agora vou colocar os envelopinhos de esse açúcar aqui, ó, o estévia. Esse açúcar fit. Tô colocando o outro. Agora aí, ó, com todos os ingredientes, vou colocar o fermento, vou colocar uma colherzinha, a pontinha de uma colherzinha, ó, metade. Aí agora, ó, com o... deixei um pouquinho no micro-ondas, tô jogando o caldo, ó. Eu deixei três minutos no micro-ondas, tá, gente? Olha só que delícia que ficou. Então, esse vai ser o café da tarde, esse bolinho de laranja com esse copo de café com creme de leite. Gente, que delícia esse bolo no micro-ondas. Depois eu deixo a receita pra vocês no... na descrição do vídeo, que, nossa, muito bom! Então, pessoal, o que acontece? Eu não tô podendo, eu tô, acho que com intolerância à lactose, intolerância à grúten, não tô podendo comer muitas coisas, assim, do dia a dia, né? E eu tô fazendo essas dietas aí, mas não é aquela dieta que eu tava fazendo da outra vez, que é a dieta cetogênica. Agora eu tô introduzindo outros alimentos aos poucos, só que eu tô com a gastrite, né? Então, eu tô evitando muito leite, tô evitando café, pra ver se, né, dá uma boa melhorada aí. Vou ter que fazer endoscopia, né, pra ver o que aconteceu. Essa gastrite não resultou do regime que eu fiz, a dieta cetogênica que eu fiz. Essa gastrite resultou de muito leite, de ficar tomando muito café, que coisa que eu fazia direto. Então, eu dei uma parada, porque, sinceramente, gente, a gente tem que se cuidar, né? Ainda mais agora que eu tô chegando com uns 40 anos, aí a gente tem que pegar, pensar muito numa qualidade de vida excelente, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu fiz esse bolinho, porque muitas das vezes vocês estão com vontade de comer um bolinho. Ai, mas eu não posso comer, porque eu tô de dieta. Eu não quero colocar, assim, consumir farinha branca. E tem como, então, tá fazendo essas opções, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e amigas. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.